Oi galera, tudo bem com vocês? Eu sou a Letícia e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E gente, hoje é o vídeo de vendas aqui do canal, então eu espero muito que vocês gostem, vou fazer da mesma forma do outro, né, do álbum passado. Vou falar valores aqui pra vocês, tá bom? E lembrando que tem mais de 200 espécies, eu não consigo mostrar todas as mudas que eu vou ter disponível, mas vai lá no álbum conferir que eu sei que vocês vão gostar demais, tá? E é isso, gente, se vocês gostam desse tipo de vídeo, que é o vídeo de vendas, já deixa o like pra mim, se inscreva no canal também, compartilha esse vídeo com seus amigos e bora pro vídeo de hoje. Galera, então, vamos começar aqui, eu vou falar algumas regras pra vocês, tá? Algumas, assim, básicas, tá? Valor mínimo pra compra, que todo mundo pergunta pra mim, é 100 reais, tá, gente? Então, pra você comprar comigo, você precisa comprar 100 reais em plantas, fora o frete, tá? E o frete é por conta do comprador. Forma de envio, Jadlog, Sedex e DHL, que é uma outra transportadora, tá bom? Em caso de Sedex, como eu falei, não sei se eu falei ainda, mas vou postar um vídeo pra vocês, por Sedex nós não nos responsabilizamos pelos envios, tá? Porque não pode ser enviado prestível pelo Sedex, mas nós damos essa opção. Só que se você escolher Sedex, nós não recebemos o valor em caso de apreensão da caixinha, tá bom? Só pra deixar isso aqui bem claro pra vocês. E, gente, vamos lá, vou mostrar pra vocês as mudas que eu tenho com os valores, e depois eu mostro um pouquinho também das minhas matrizes, que estão lindas, gente. Por sinal, ó, já cresceram. A maioria das minhas matrizes estão maravilhosas, ó, estão perfeitas. Então, eu vou mostrar tanto as mudas quanto as matrizes pra vocês, tá? Vou começar por aqui, que as minhas mudas ficam aqui, gente, ó. Primeiro, vamos falar sobre as mudas de pote 15, tá, gente? Todas essas que eu vou mostrar agora pra vocês estão no pote 15. Os valores das plantas, gente, já estão mais baixos, tá? Nós retiramos a promoção de desconto, não tem mais 10% de desconto no Bix, porque nós abaixamos o valor das mudas, tá, gente? Então, se nós abaixamos o valor das mudas, não tem como a gente dar mais desconto do que nós já damos, tá? E é isso, bora, ó. Nós temos essa coisa maravilhosa aqui, ó, que é a Echeveria Temécula. Eu tenho duas mudas dela no pote 15, que tá maravilhosa. Aliás, eu tenho três mudas dela, tá, gente? Tenho essa, essa daqui, que estão todas mais ou menos do mesmo tamanho, né, essas duas, e essa daqui que tá maior. Então, quem comprar primeiro vai ficar com a maior pelo valor dessas duas. Eu vou deixar o preço aí na tela pra vocês, que fica mais fácil. Eu tenho também a Echeveria Chloe, que tá maior que o pote 15, gente. Ela já tá de tamanho pote 20. Lindeza da mãe. Amo demais essa planta, acho muito linda. Essa daqui é a minha Echeveria Zidona, que ela dá carúncula, tá, gente? Olha essa arte floral, tá vendo? Ela dá carúncula, ela já tá maior que o pote 20. Vai estar disponível pra vocês. Eu vou ter também, gente. A Echeveria Fenix, ó. Pra quem gosta de mudas já mais formadinhas, gente, vai amar, né? As mudas de pote 15, que estão lindas demais. Maravilhosa. Essa tem um precinho mais elevadinho, mas é uma planta que compensa muito. Vale super a pena ter na coleção, né? Agora eu vou mostrar essas outras aqui pra vocês. Tem também kit. Lá, gente, tem um kit também disponível pra vocês. Inclusive, eu vou deixar aqui pra vocês, ó, o meu WhatsApp. Pra quem tiver interesse em comprar as mudas, é só me chamar no WhatsApp. Que eu mando as regras do álbum e o link do catálogo com valores. E os tamanhos das mudas também. Eu vou ter, gente, a Echeveria Avocado. Olha aqui, que linda, gente. Ela tem essa cor neon mesmo. Que perfeição, gente. Tá maravilhosa. Avocado. Eu vou ter também a Monstone. Olha aqui, gente, que perfeição de princesinha. Coisa mais linda, né? Vou ter também, gente, as mudas do André, né? De coleção nova. Que são mudas maravilhosas, ó. Eu tenho aqui a Echeveria Eruptium, que tá maior que o pote 11. Tenho a Echeveria Bruckner, que tá maior que o pote 11 também. E os valores vão ficando aí. Eu tenho a Echeveria Blue Cat, ó. Que tá no pote 11, gente. Mas ela já tá de tamanho pote 15. Então eu vou colocar lá, ó. Blue Cat de tamanho pote 15. O preço, gente, vai tá top imperdível pra vocês aí na tela, tá? Então pra quem tiver interesse, eu tenho apenas duas mudas dessa daqui disponível. Nesse tamanho, tá? E aí eu tenho essa daqui, que também é muito linda, ó. É a Helicosta. Que é do André também, que é uma planta maravilhosa. Sou apaixonada, gente. Gosto muito dessa planta. Essa daqui também é uma perfeição, que eu amo demais, gente. Olha aqui. Essa é a Echeveria Ema. Ah, Ema fofura essa planta. Gosto muito. E essa, gente, que eu estou mostrando, são as mais diferentonas, né? As que são diferentes, né? Eu já vou mostrar as simples pra vocês também, tá? Essa daqui é a Echeveria Cidragon. Eu tenho muita procura dessa planta, né? De pessoas perguntando. E dessa vez eu vou ter duas mudas dela, tá? Nesse valor aí pra vocês. Deixa eu ver aqui, gente. Mais algumas que eu posso mostrar, ó. Vou ter uma única muda da Echeveria Furi. Ó, gente. Maior que o pote 11 já. Com variegação perfeita. E agora eu vou mostrar aqui pra vocês também. Essas aqui, ó. Eu vou ter a Echeveria B003, ó. Que lindeza. Fofura demais. Essa aqui é uma planta que enche de verruga, gente. Fica muito bonita. Pra quem gosta também da Jani Nailor. Eu tenho muita procura, muita pergunta dessa planta. Eu vou ter duas mudas dela disponíveis pra vocês também. Jani Nailor. Essa daqui, gente. A Candy White, ó. Eu vou ter também duas mudas dela disponíveis aí pra vocês. Nesse valor maravilhoso. Top demais. Línguas. Eu vou ter apenas uma muda dela. Nesse precinho, eu amo muito camarada aí pra vocês também. Marjorie Pug, gente. Essa planta, ela é muito escândalo. Ela é sensacional, gente. Eu gosto muito dessa planta. Sou apaixonada nela. Marjorie Pug. Ela é muito linda, né, gente? Fala sério. Jani. Rute Jani, ó. Olha que cor, gente, dessa planta. Essa aqui é a única, tá, gente? Essa aqui é a única, então. É o primeiro que ficar. Acabou o exemplar. Só tem uma. A maioria das minhas plantas, eu só tenho uma agora. Aí aqui eu tenho uma também, que é a Red Trump. Olha a cor, gente. Maravilhosa, gente. Maravilhoso. Maravilhosa. E aqui também eu tenho alguns kits, que eu não vou falar o preço pra vocês, porque todos os valores dos kits estão lá no catálogo. Vários kits daqui já estão vendidos, mas ainda tem kits disponíveis lá pra vocês, tá? Então, se você tiver interesse em kits, vai lá conferir, porque eu sei que vocês vão se apaixonar pelos kits. E, gente, eu vou mostrar pra vocês agora algumas matrizes das mudas que eu vou ter disponível. Por exemplo, essa aqui, que é uma Equeveria Alhambra. Eu tenho uma muda dela no pote 15 e tenho uma muda dela no pote 11. Ela fica maravilhosa, né, gente? Dá pra vocês verem. Perfeição. Equeveria Alhambra. Aqui, gente, é a Equeveria Eruptium. Essa é a Eruptium. Ela é de coleção nova do André. E olha aqui, gente, essas bordas de cor pink, que coisa mais linda. E tem essa cor mesmo, tá, gente? Essa coloração bem pink, que eu sou apaixonada. Amo plantas de cores assim, gente. Eu sou literalmente apaixonada. Aqui eu tenho, gente, uma Equeveria Turbulence, que é a minha matriz. Minha mãe pagou um rim nessa planta, mas ela vai estar lá com um valor super especial pra vocês também. A muda. Tá muito bonita, ó. Olha aqui, gente, essas carungas, tá vendo? Rosada. Ela é a coisa mais linda, gente. Eu amo demais essa planta. Demais, demais. Deixa eu achar outras matrizes aqui pra vocês, gente. Que vamos ter muda lá disponível. Aqui, gente, essa daqui é uma Equeveria Merida. Ela é escura, ó. Tá vendo a cor? Ela tem a cor perfeita, gente. E desculpa pelo barulho, tá, gente? Agora tá passando caminhão aqui, aí complica a minha vida. Ó, a cor dela é perfeita. Ela é bem escura. Ela é maravilhosa. A muda dela também tá bem bonita lá pra vocês. Deixa eu ver. Essa aqui também é magnífica, gente. Que é essa daqui. Já tem um valor mais elevado, tá? Essa daqui é a Equeveria Capitã Marvel. Ela é uma planta importada, rara. Então, quando eu falar que ela é uma planta importada e rara, gente, é porque é rara mesmo, tá? Tem um precinho mais elevado, mas é topíssima, né? Pra aqueles que querem colecionar plantas mais raras. Essa planta é excelente. Um espetáculo. Eu tenho uma aqui também, gente, que é essa daqui, ó. Essa daqui, ela é uma Equeveria Bularum. A minha não tá no seu auge, dá pra vocês perceberem, né? Não tá nada no auge dela. Mas ela é magnífica, gente. É uma planta que dá muitas e muitas verrugas. Ela fica incrível. Também é de coleção nova do André. E eu amo, gente. Eu amo essa planta. Acho linda. Também tem a Equeveria New. Ela é nova no Brasil também. É muito linda, mas o preço dela não é caro. Ela é bem acessível o valor dela. Uma também que eu vou ter disponível, gente, pra vocês é essa daqui, que eu sou apaixonada por muito tempo. Eu fiquei sem exemplar dela, né, pra venda. E agora eu consegui fazer mudas dela. Graças a Deus. Eu vou ter duas mudas dela disponíveis pra vocês no catálogo. Que é a Equeveria Azak, gente. Olha aqui como que ela parece. Ela parece uma galáxia, gente. Eu sou apaixonada por essa planta. Olha aqui que linda. Eu tenho duas matrizes, tá? Essa e essa daqui, ó. É que essa daqui não dá pra ver que tá com a hache floral. Já tem que tirar essa hache. E essa daqui, gente. Olha aqui que linda. Ai, eu amo, gente. Que velho é azar aqui. Também vou ter muda da Pulsinella, que é essa aqui, gente. Olha aqui. Olha que escândalo, gente. De coleção nova também. Eu amo essa planta. Gente, todas que eu vou mostrar aqui, que eu falei pra vocês, eu amo. Amo, amo. São todas diferentonas, né? Ó. Essa aqui também. Vou ter uma muda dela só, porque a outra eu já vendi, que é a Equeveria Argeric. Linda, linda, linda. Essa planta é perfeita, gente. Ai. A Blue Cat, que eu mostrei a muda pra vocês, gente. Olha aqui minha matriz. Que coisa mais linda. Ela enche de verrugas também. Fica bem bonita. E agora eu vou trocar de mesa pra mostrar algumas outras pra vocês. Eu vou ter muda dessa aqui também, gente. Ela não tem nome, tá? Ela tem numeração, né? Que é a Equeveria Bumps 25. Eu acho ela maravilhosa. Eu acho essa planta, assim, linda demais. Essa é minha matriz, viu, gente? E eu gosto muito dessa planta. Acho ela muito bela. E pra cá... Pra cá, gente. Pra cá. Pra cá eu não sei mais o que eu tenho disponível. Vamos dar uma olhada. Olha, eu vou mostrar essa pra vocês. A minha não tá no seu auge, tá? Mas eu tenho uma muda dela. Que é a Equeveria Missy Dorma. Ó. Eu tenho uma muda dela no pote 11. Que tá muito, muito linda. E também tem uma dessa aqui, gente. Uma muda dessa daqui. Que é a Equeveria Quasimodo. Que também é muito linda. Pra vocês que gostam de ver as minhas matrizes, né, gente? Tô fazendo esse vídeo pra você. Aqui é a minha Equeveria Ciedragon. E eu tenho uma muda dela também. Aliás, eu falei, né? Todas essas que eu estou mostrando, gente. Eu tenho uma muda delas disponível. Tá? Todas essas. Não dá pra mostrar tudo, mas eu vou tentar mostrar uma boa parte pra vocês. Essa daqui também tem uma muda disponível. Que é a Equeveria Delfinos. Inclusive, gente. Eu vendi uma muda dessa planta aqui. No pote 15. Maior que o pote. Por apenas 99 reais. Tá? Um preço muito bacana. Então, o cliente comprou. Ficou muito, muito, muito feliz. Porque tava muito top, né, gente? Essa daqui também, gente. Eu vou ter uma muda dela disponível, tá? Que é a Equeveria Tomorrowland. Tenho muita procura, gente. De muda dessa planta. E essa daqui eu tenho uma só, gente. Uma muda só. Então, quem ficar, ficou. E quem não ficar, perdeu. Aqui também, gente. Eu tenho uma mudinha dessa planta aqui. Que é a Equeveria Masaela. Eu sou apaixonada nela, gente. A cor dela, ó. Ela é um tom de roxo. Bem fraquinho. Mas ela é muito bonita, ó. Neon na ponta. E as carúnculas dela, gente. Formam essa bolinha. Tá vendo? Ela é linda demais. Bem diferentona. Eu amo. Amo. Qual mais? Essa daqui eu vendi a última muda dela que eu tinha. Então, por enquanto, eu não tenho muda dela disponível. Gente, tive que parar o vídeo rapidinho. Pra ir lá pegar a ração. Me perdi no onde que eu tava. Mas eu tava mostrando algumas mudas pra vocês, né. É, deixa eu ver aqui. Essa daqui, eu vou ter uma muda dessa aqui também, gente. Que é a Equeveria Quentaurus. É uma planta que também dá muitas e muitas verrugas. É maravilhosa. E eu vou ter uma muda dela só. Eu tava falando dessa aqui, né, gente. Essa daqui eu não tenho mais muda dela disponível no momento. Que é a Equeveria Pink Hatchian. Ela é muito linda. Ela é de importação. É uma planta mais cara, né. Mas não vou ter muda dela. Eu vendi, graças a Deus, a muda dela que tava disponível. E que eu me lembre não, né, gente. Mas pro vídeo não ficar tão extenso e tão longo. Eu vou finalizando o vídeo por aqui. E se você tiver interesse em adquirir alguma muda comigo. É só me chamar lá no WhatsApp. Como eu falei, gente. Eu tenho várias, várias plantas. Eu tava contando aqui. Tem mais de 200 espécies. Vários valores, tá. Muitos tipos de valores. Só que o meu Ford é mais de bifloras, né. E eu gosto muito de plantas diferentes. Eu e minha mãe, a gente é fascinada por plantas exóticas, né. Mais caras. Tem as mais simples também. Mas a maioria das minhas plantas são mais exóticas, importadas, tá. Mas é isso. Vai lá conferir no álbum. Porque tem preços, tem valores de 10 até 300, 400 reais. Tem planta pra todo tipo. De gosto. Bolso. Tá lotado de planta lá pra vocês, tá bom. Então é só vocês me chamarem. E, gente, deixa eu só deixar um recado aqui pra vocês. Caso haja algum comentário falando que as mudas estão caras, não sei o que, eu vou apagar, tá. Não vou deixar. Também não vou responder. Não quero saber. Então, se você achou caro o valor das mudas, você pode procurar comprar com outra pessoa, tá bom. Mas se você quiser ver também o álbum, mesmo que você não vá comprar, se você, ah, eu quero ver o álbum, eu quero ver como é que é, mesmo os valores, as espécies, pode me chamar lá no WhatsApp sem compromisso, tá, gente. Porque eu mando o catálogo e as regras sem compromisso. É só você me chamar no WhatsApp que eu mando o álbum pra você, tá bom. E qualquer dúvida também, se não tiver nas regras do álbum também, qualquer dúvida que você tiver, pode tirar comigo no WhatsApp em relação a vendas de suculentas, tá, gente. Que eu respondo vocês com o maior amor e carinho do mundo, tá. E é isso, gente. O vídeo vai ficando por aqui. Obrigada por vocês que ficaram até aqui. E vão lá conferir as mudas, gente, que tá maravilhosa. Só a última espécie que eu vou mostrar pra vocês é essa daqui, gente. Olha aqui, eu amo essa planta. Essa é uma Echeveria Dombey. Ela é de coleção nova do André também. E é a minha matriz, ela. Eu amo, gente. Eu achei essa planta tão linda. E eu vou ter uma muda dela disponível lá pra vocês também. Echeveria Dombey. Eu vou deixando os nomes também durante o vídeo, né, durante... Enquanto o vídeo for passando. Eu vou deixando o nome das matrizes. Então, caso você tenha interesse em alguma muda dessa planta, você pode pesquisar pelo nome, tá bom? Que você vai conseguir encontrar. E é isso, gente. Um grande beijo pra você que ficou até aqui. Obrigada por tudo e pelo carinho. Que Deus te abençoe grandemente. Um enorme beijo. E até o próximo vídeo. Tchau!